Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do seu canal Super Shopping Entende Tudo. No vídeo de hoje veremos as ofertas do nosso parceiro Submarino. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Todos os produtos apresentados no vídeo podem ser acessados através do link que está na descrição do vídeo. Jogo de toalhas, banho, 5 peças. Com 16% de desconto sai por R$99,99 ou em 10 vezes de R$9,99. Sem jiu! Jogo de toalhas, banho, grafite, cinza. 5 peças, by Budermeyer. Com 14% de desconto sai por R$119,99 ou em 12 vezes de R$9,99. Sem jiu! Jogo de toalhas, banho, sopia, 4 peças. 2 banho, 2 rosto. Aveludada. Sai por R$70,99 ou em 7 vezes de R$10,00. E 14% de desconto sai por R$10,00. Sem jiu! Toalha de banho gigante. Kit com 5 peças. Egito, algodão, vem entre R$19,99 ou em 12 vezes de R$9,99. Em 99, sem jiu! Toalha de banho felpuda, espaço. Antonieta da PECA. Com 43% de desconto sai por R$24,90 ou em 2 vezes de R$12,00. Em 45, sem jiu! Kit com 5 toalhas de banho, 70 por R$135,00. Em 45, sem jiu! Lençol casal profissional, 180 pio, 100% algodão, com elástico. Com 11% de desconto sai por R$39,90 ou em 4 vezes de R$9,97. Sem jiu! Lençol avulso com elástico solteiro royal. Clos azul Santista. Com 10% de desconto sai por R$35,90 ou em 3 vezes de R$1,96. Sem jiu! Jogo de lençol casal queen. 4 peças lisos, 100% algodão, 150 pios. Com 27% de desconto sai por R$129,90 ou em 12 vezes de R$10,82. Sem jiu! Jogo de cama lençol casal, Bianca. 3 peças, treto. 34 e 58. Ou em 3 vezes de R$11,00 e 52. Sem jiu! Jogo de lençol casal queen. 4 peças, micro fibra, 170 pios, vermelho. Com 23% de desconto sai por R$49,80 ou em 5 vezes de R$9,96. Sem jiu! Jogo de cama lençol, requinte casal, 4 peças, percal, 180 fios. Com 10% de desconto sai por R$134,91. No boleto ou em uma vez no cartão. Kit, edredom, casal, 6 peças, pink e preto. Com 5% de desconto sai por R$106,24. No boleto ou em uma vez no cartão. Kit, edredom, mais lençol, aconchego, dupla face, casal, queen. 6 peças, vermelho. Com 5% de desconto sai por R$105,64. No boleto ou em uma vez no cartão. Edredom, avulso, casal, 100% algodão, percal, 180 fios. Cinza! Com 21% de desconto sai por R$78,90. Ou em 7 vezes de R$11,27. Sem jiu! Edredom, casal, city. Preto! Com 5% de desconto sai por R$157,01. No boleto ou em uma vez no cartão. Camabox, casal, conjugado, com molas. R$138,188 por R$58,00. Com 45% de desconto sai por R$599,00. Ou em 12 vezes de R$49,91. Sem jiu! Camabox, solteiro, colchão, D28. Com bicama, colchão de espuma. R$88,188 por R$51,00. Com 23% de desconto sai por R$999,90. Ou em 12 vezes de R$83,32. Sem jiu! Camabox, com baú, casal, mais colchão de molas. R$138,188 por R$188,64. Com 15% de desconto sai por R$146,65. No boleto ou em uma vez no cartão. Camabox, conjugado, colchão, orto bom. R$138,188,43. Com 5% de desconto sai por R$331,45. No boleto! Cabeceira casal clean. No book negro. R$165,90. Ou em 12 vezes de R$13,82. Sem jiu! Cabeceira casal imperatriz. No book badge. Simbal. R$299,90. Ou em 12 vezes de R$24,99. Sem jiu! Cabeceira para cama box. Casal ou queen. Veneza. 2,5 metros. Com 34% de desconto sai por R$299,00. Ou em 12 vezes de R$24,91. Sem jiu! Toalha de mesa térmica impermeável. 1,50 vezes 1,40. Com 23% de desconto sai por R$23,00. Ou em 2 vezes de R$11,50. Sem jiu! Toalha de mesa redonda. 1,4 de diâmetro. 27% de desconto sai por R$28,90. Ou em 2 vezes de R$14,45. Sem jiu! Toalha de mesa. 1,4 por 1,4 metros. Com 12% de desconto sai por R$34,90. Ou em 3 vezes de R$11,63. Sem jiu! Toalha de mesa royal. 29%. Ou em 2 vezes de R$14,50. Sem jiu! Toalha de mesa térmica coração vermelho. 138 por 138 centímetros quadrada. 22,99. Ou em 2 vezes de R$11,49. Sem jiu! Toalha de mesa retangular. 155 por 300 centímetros. 49,90. Ou em 5 vezes de R$9,98. Sem jiu! Toalha de mesa para 6 cadeiras retangular. 2,20 por 1,40. Plástica impermeável e térmica. Detalhes de frutas. 59,90. Ou em 6 vezes de R$9,98. Sem jiu! Não se esqueça de acessar os produtos através do link que está na descrição do vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!